Fala galera, atendendo aos pedidos dos inscritos do canal, o Matuto Blum tá de volta, segue ele lá no Instagram, mas vamos pro vídeo que é o que importa. Foi-se o tempo em que algum muriço ou comediante precisava esconder sua sexualidade pra lotar teatros, pra fazer um programa de humor, uma novela. Bom, a coisa mudou, o tempo passou e já não é mais como era antes. Agora todo mundo fala tudo o que sente e vive seu amor independente de qualquer preconceito. Curte, comenta, compartilha. 26 humoristas e comediantes famosos, gays e lésbicas do Brasil. Oi gente, bloco social começando. A gente vai começar pelo Evandro Santo, que fez sucesso lá no início dos anos 2000 na turma do Pânico na TV. E muita gente sabe que o Christian Pior nunca escondeu sua sexualidade. Ele vem enfrentando problemas com relação à vida pessoal no Ultimamente, mas continua fazendo sucesso. Quem faz muito sucesso, bom, é o Rodrigo Santana e também, por que não, seu esposo, o Júnior Figueiredo, que é roteirista do Multishow. Eles estão sempre juntos nas redes sociais, bombando dentro, fora da TV e o público os adora de paixão. Fafi Siqueira, aquela que imitava Roberto Carlos e imita até hoje, grande cantora, também sempre foi uma grande humorista. Nos últimos tempos, ela assumiu uma relação com sua namorada e elas estão sempre felizes. A Patrícia Lorenzoni, sempre juntas na TV ou nas redes sociais. Luiz Miranda é um dos humoristas, comediantes e também atores mais queridos fora da TV. Ele lota teatros pelo país inteiro, dizem que tem namorado e nunca escondeu sua sexualidade. Inclusive, luta contra o preconceito de forma geral. Já tem ela. Lembra da Dilma, que fazia sucesso em 2016, 2017? O Gustavo Mendes abandonou um pouco essa carreira de humorístico, abandonou a TV Globo e vai ser candidato a deputado federal pelo Brasil. Bom, a gente tem que aguardar. O Marcos Magela é um dos caras mais queridos do Multishow e um dos humoristas mais promissores dos últimos tempos. Ele que deu vida ao Ferdinando Show, que tá no vai que cola, é um dos caras muito queridos e vira e mexe, namora cada bonitão que muita gente fica babando. Tem também o Rico Melquia, diz que venceu a Fazenda da Record. Muita gente já o conhecia nas redes sociais, mas não conhecia na TV e ele brilhou até hoje. É super querido dentro das redes sociais, fora das redes sociais e famosos e anônimos o adoram. De vez em quando tem namorado. Quem tá namorando agora e que faz de vez em quando a fila andar, a gente fica torcendo pela felicidade dela, é a Thalita Caralta. Ela que fez sucesso no Zorra, em novelas como Segundo Sol e também no Multishow da TV Globo. Vamos que nossa lista segue e agora a gente vai dar uma volta no passado. O Zacarias, nos anos 1970, 80 e 90, muita gente diz que ele escondia a sexualidade porque a Globo não queria, já que ele fazia um programa voltado para o público infantil e juvenil. Bom, essa história ninguém nunca vai saber, como também não vamos confirmar se o Tião Macalé, muito querido, anos 80, anos 70, anos 90, Tião nos deixou, mas dizem que nos anos 80 e 90 ele tinha vários namorados pelo Rio de Janeiro. O mesmo acontecia com ela, Vera Verão, Jorge Lafon, que dizem namorou um jogador famoso. A gente até já postou esse vídeo aqui no bloco social. Se você conhece, conta a história para a gente aqui na descrição. Mas deixou muita saudade. Faleceu lá nos anos 2000. Já o Amâncio Mazzaropi foi talvez o maior humorista ou humorista do cinema brasileiro que fez mais sucesso. Deixou muito filme super querido. Naquela época ele não falava sobre sua sexualidade, queria casar com o Hebe Camargo, mas muita gente confirma que ele era gay. Já ela, a Gabô, é uma caminhoneira machão e também humorista, faz muito sucesso nas redes sociais. Ela assume para todo mundo, é sapatão sim e feliz. Essas são palavras dela. E ela segue muito feliz, fazendo muito sucesso nas redes sociais. Quem também faz muito sucesso é o Toquinho. É uma das criações do TikTok e também do Instagram, que hoje bombam em vários eventos, bombam aqui no YouTube também. E a turma é realmente super apaixonada pelo Toquinho. O mesmo acontece com o Júnior Chicó, que faz stand-up, que brinca com a turma LGBTQIA+, principalmente os gays, mais héteros. Todo mundo adora o Júnior Chicó, que faz muito sucesso, principalmente nas redes sociais, como Instagram, aqui no YouTube também. Agora vamos para os globais. Tem o Luiz Lobianco, que já fez a Kikola, que já fez muito filme de humor e que é casado com um pianista há muito tempo. Apesar de a gente colocar aqui várias vezes no bloco social, muita gente não sabe disso, não sabe dessa informação. Tem também o Amin Kader, ele que brilhou como repórter da Record em vários momentos, inclusive foi demitido após 16 anos, mas, segundo dizem, já namorou jogadores e também atores da TV Globo. Sucesso para ele. O mesmo acontece com o David Brasil, que não é humorista, mas nas redes sociais faz muita gente rir o tempo todo. Desde os anos 1980, ele faz sucesso na TV e, com o surgimento das redes sociais, ele é seguido por milhões de pessoas que adoram rir com o David Brasil. Já ela, Cláudia Rodrigues, a diarista, muita gente não sabia e acho que, inclusive, ela mesma não sabia, já que casou com a sua empresária Adriana. Elas estavam meio que se envolvendo ali e a Cláudia Rodrigues pediu em casamento. O Armando Bapaioffi é um galã global que já foi de vilão ao humor em novelas e muita gente não sabia, mas há cerca de 10 anos já ele tem um namorado e está muito feliz. Nos últimos meses, assumiu o relacionamento nas redes sociais. Agora vamos para o pessoal da velha guarda da TV, anos 80, 90, o Marco Nanini e o Lineu. Muita gente não sabe, mas ele é casado há cerca de 30 anos com o seu próprio empresário. E muita gente já sabe disso, muita gente torce pela felicidade do casal. O Matheus Nasser Ghali se assumiu bissexual. Ele diz que pode namorar qualquer pessoa. A gente ainda não tem informação se você tiver de algum namorado, alguma namorada, mas é um dos maiores atores e humoristas do Brasil. A isso, com certeza. A gente chega também ao Miguel Falabella, que também não assumiu nenhum relacionamento com ninguém, só especulação aí. O pessoal posta nas redes sociais, mas ele diz que nunca pousou de machão, porém ele quer mesmo é ser feliz. Caco Antibes deixou muita saudade. Tem também o Diogo Vilela, que fez sucesso na TV pirata, fez sucesso em muitas novelas, em peças de teatro. Também é super reservado com relação à sua vida pessoal. Mas muita gente diz que tem namorado. Será? Não será? Se você souber, me conta que eu quero saber. Ari Fontoura nunca falou sobre esse assunto, mas Maria Zilda Bettling diz que ele é sim gay. Ele brinca nas redes sociais. Se o Ari Fontoura não for humorista ou comediante, ninguém mais é nesse país, seguido por milhões nas suas redes sociais. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Segue o Matuto Blum nas outras redes sociais. Me segue também, Raiblu. Blog social, beijos, tchau. Manda sua mensagem, compartilha. Valeu!